A CIDADE NO BRASIL Descansinho! Estamos em muitos pontos cheia de maravilhas do mundo e até agora só tentado ajudar Estão introindo No, não estou vendo A súa das novas Demonstres Sim E estão vendo o bacalho é, esta é que estou conseguindo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Continuamos a andar por Machu Picchu, que é uma vista do outro lado. Bem, estamos em Machu Picchu, está a chover já há mais de meia hora, vamos a dar a volta ao complexo, a acabar a dar a volta, estamos na Sacristia. Como isto é muito apertado, não consigo tirar uma fotografia, estou a fazer um filme. Segue Alex, vira a direita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.